Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo bastante pedido aqui no canal mas como não deu tempo de eu gravar antes de viajar, resolvi gravar por aqui mesmo durante o passeio que é as minhas dicas de aplicativos que eu mais uso no meu celular. Vamos lá? O celular que eu tenho é esse aqui, é o iPhone 6, ele é o cinza e ele é de 8GB e eu vou mostrar pra vocês os aplicativos que eu uso e os que eu mais gosto e que mais facilitam a minha vida pra vocês. Com exceção de uma pasta, que é a pasta de organização, eu não vou falar dela nesse vídeo pra vocês porque eu quero gravar um vídeo com dicas de organização e eu vou deixar essa pasta específico pra outro vídeo até pra não ficar tão grande, porque são bastante aplicativos e eu vou querer falar bastante deles. Essa aqui é a minha tela inicial dos aplicativos, aqui eu gosto de colocá-los que eu mais uso e nessa segunda página eu gosto de deixar só aplicativos que eu estou testando e alguns que eu vou usar assim esporadicamente. Então nós temos aqui aplicativos que já vêm no iPhone como calendário, câmera, relógio, fotos, notas, iTunes Store, App Store e ajustes. E nós temos a pasta áudio, bíblia, úteis, fotografia, blog, redes, finanças, organização, negócios, Instagram e WhatsApp. Aqui embaixo nós temos o telefone, e-mails e safari e as mensagens. Na outra página eu tenho extras, vídeos, outros, revistas, saúde, viagens, cursos e alguns aplicativos que eu estou testando. Depois do teste eu destino eles pra pasta que ele deve ir. Então vamos aqui, pra pasta áudio o que eu tenho pra indicar pra vocês é o Deezer. Os outros aplicativos já vieram no iPhone, mas o Deezer é um aplicativo de stream de música. Eu só tenho elogios pra ele, ele vai ser concorrente do Spotify e eu acho o Deezer muito melhor. Eu quero fazer um vídeo específico sobre ele, mas aqui você pode baixar as suas músicas. Tem uma variedade enorme. E aqui em Iniciar Flow vai aparecer diversas músicas que tem a ver com o seu gosto, que você vai responder uma pesquisa assim que você baixa o aplicativo. A mensalidade dele, se eu não me engano, é R$ 9,90, e você pode usar ele ilimitado tanto no celular quanto no computador. Eu vou fazer um vídeo específico sobre ele depois porque vale muito a pena. Na pasta bíblia eu tenho dois aplicativos, que essa aqui é a minha bíblia favorita pra celular, que é essa Holy Bible. Ela é bem legal porque parece uma rede social mesmo, onde você pode adicionar pessoas, você pode salvar os seus versículos preferidos, você pode fazer planos de leitura, tem vários planos aqui. Aqui na Bíblia para Crianças é bem legal pra crianças, claro, né? É um aplicativo também do mesmo criador. E essa bíblia, gente, ela é muito interessante. Então, nesse aplicativo a gente encontra as histórias interativas, onde as crianças podem brincar com o aplicativo e aprender as histórias da bíblia ao mesmo tempo. Uma coisa que é bem legal. Aqui em úteis eu tenho esse postado, que é uma dica bem legal pra vocês que gostam de receber bastante coisa pelo correio, compram online ou na China, etc. Você vai colocar aqui todos os seus códigos de rastreio, e assim que forem atualizados, o aplicativo vai te avisar. Minha Oi Cinemark, que a gente pode estar acompanhando a programação do cinema, esse Hora do Remédio é pra quem toma bastante remédio, e você pode estar fazendo um alarme do horário de você tomar os seus remédios. Lookout é um dos melhores aplicativos pra antivírus, pra celular, eu gosto muito dele. Fotografia, eu tenho vários aplicativos, mas eu não uso todos com frequência. Um dos que eu mais uso são esse aqui, Afterphoto, que ele é basicamente pra você escrever textos... É pra você escrever textos na foto, entendeu? E você pode escolher diversas fontes, cores... Enfim... Esse Pixel Repix, eu não uso muito, mas é esses aplicativos de efeito em foto mesmo. Esse aqui eu uso bastante, que é o Instasize. Ele é pra você colocar a foto do tamanho do Instagram. Então, se a foto for maior e for cortar no Instagram, você vem aqui e ele põe a foto inteira. Esse Split Peak, ele tem vários efeitos. Por exemplo, você pode pôr três de você na mesma foto. Só que eu não vou conseguir mostrar nenhum aqui pra vocês, mas ele é bem legal, o efeito dele. Sabe aquelas fotos que tem três pessoas, tipo, iguais em vários cantos da foto? É nesse aplicativo que você consegue fazer. No Photomir, vocês já devem saber. São fotos que você coloca... Fotos espelhadas, tá vendo? E você pode fazer diversas montagens. É bem legal. Esse Colors, ele é um aplicativo que tem não sei quantos mil efeitos de foto. Então, você pode colocar a cor que você quiser na foto, tá vendo? São muitos, gente. Acho que se eu não me engano, são mil efeitos. Eu não uso muito ele, mas pra quem gosta de deixar a foto colorida, é legal. Esse foto é o que eu uso pra fazer montagens de foto, como essa aqui, por exemplo. Você pode fazer de vários modelos. Instaplace, eu não uso muito ele, mas é basicamente pra você postar foto do lugar que você tá com uma marca d'água, tá vendo? E você pode pôr também a data que você esteve no local, enfim. Tá vendo? Ele vai captar a sua localização do celular. O Retrica, você pode tirar várias fotos em determinados segundos. Então, você pode fazer várias caretas e tirar uma foto só ou várias poses, é bem legal. Esse InstaWareter é um aplicativo bem legal também. É mais ou menos parecido com aquele Instaplace. Só que esse vai mostrar mais ou menos a temperatura. Então, mostra quantos graus tá fazendo no local. Enfim. É pra você tirar foto com essas letras pré-definidas aqui. Esse NoCrop é basicamente o Instaplace. Aliás, esse NoCrop é basicamente aquele aplicativo InstaSize, mas é a mesma coisa que faz. Aqui na pasta Blog, eu tenho aplicativos que eu faço monitoramento do meu blog, que é o Blogger. Páginas do Facebook, Pages que vem no iPhone mesmo pra você fazer textos. AdSense, que eu vou controlar meus ganhos pelo Google. No Analytics, eu vou acompanhar as visualizações do meu blog. Então, mensais, diárias, enfim, é um aplicativo do Google. O YouTube, vocês já conhecem. Followers é um aplicativo que você pode acompanhar quem deixou de te seguir no Instagram, por exemplo. E outros dados que eles fornecem também. E esse estúdio é um aplicativo bem legal pra blogueiras, principalmente pra quem tem canal no YouTube. pra acompanhar tudo o que acontece no seu canal de uma maneira bem resumida e bem fácil. E que vai carregar bem mais rápido que, por exemplo, o próprio YouTube. Redes sociais, vocês já conhecem. Facebook, Foursquare, Mensa, Google+, Twitter, Snapchat e Repost. Esse repost é pra você fazer tipo um retweet das publicações no Instagram. Como se fosse o retweet do Twitter. Finanças, aplicativo Caixa, Banco do Brasil, meu alelo, que é de Vale, refeição e a calculadora. Organização, falei pra vocês que eu não vou falar dessa pasta hoje. Negócios, essa pasta é bem legal pra quem é empreendedor de individual. Você pode controlar suas vendas. Aqui você pode controlar o seu estoque, o que tá acabando. Que, por exemplo, são essas bolinhas vermelhas. Nesse sum-up é uma maquininha que você pode colocar no seu celular e passar cartão de crédito. E esse mini negócio, você pode fazer o cadastro dos seus clientes e as vendas que você fez no período que você quer. Instagram, WhatsApp, você já conhece. Os e-mails que eu uso, que é o Gmail, o Hot, o e-mail do iCloud e o Webmail. Essa pasta aqui de extras, que só são aplicativos que já vêm no iPhone. Vídeos, esse Flipagram faz vídeos com as suas fotos do Instagram. Netflix, que você pode acompanhar seus principais... Você pode assistir filmes e seriados pela internet. Tem barulhento. O iMovie, você pode editar vídeos. E o M-Convert, é pra você reduzir seus vídeos, pra poder colocar no WhatsApp. Ele não é muito bom não, mas quebra um galho. Ok, aqui em outros eu tenho o aplicativo do Google Drive, que é excelente. O mesmo Google Drive do navegador, você pode estar abrindo aqui. Esse Tags for Lives, eu não uso ele muito, mas se você quiser saber as principais hashtags que estão usando no Instagram, por exemplo, você vai saber aqui e vai poder publicar suas fotos de acordo com essas hashtags mais usadas. E QR Code, vocês já sabem pra que servem, né? Ok, revistas, aplicativos que eu gosto de pegar muitas inspirações de fotos ou aplicativos de notícias, como esse do Kleber Toledo, que é um site de notícias da minha cidade. Tem o Pinterest, We Heart Eat, Moda Eat, que são aplicativos de inspiração mesmo, de fotos. Esse aqui, pra acompanhar blogs, é excelente. Saúde, eu não uso muito esses aplicativos, mas esse aqui é de receitas, o Tudo Gostoso, Sleep Better. Vai calcular quantas horas de sono você está tendo por dia e se essas horas estão sendo suficientes pra sua saúde. E esse aplicativo de saúde já vem no iPhone. Viagens, é os aplicativos que eu mais uso quando eu estou viajando, que são aplicativos de mapas. Por exemplo, o Wazer é um aplicativo de GPS. Previsão do tempo, aqui também são mapas do Google mesmo. E o tradutor, que agora é bem legal, porque você pode tirar foto de qualquer placa e ela traduz ao mesmo tempo, em tempo real pra você. Cursos de idiomas, é bem legal ter esses aplicativos, porque se você estiver em algum lugar que você tem que esperar bastante tempo, você pode aproveitar o seu tempo em uma fila, por exemplo, estudando inglês. Que esse aplicativo Duolingo é o meu favorito pra aprender inglês. Esses outros eu não uso muito, então eu nem sei falar pra vocês direito. Esses aqui são alguns aplicativos que eu estou testando, então não tenho nada a declarar. E esse aqui é um aplicativo, o VBD, que me convidaram pra fazer parte da equipe de teste antes de lançarem ele. Eu recebi um e-mail. E é um aplicativo que você pode editar os seus vídeos. E esses vídeos você vai editar. Você pode colocar músicas, efeitos, etc. E publicar eles no Instagram. Então são vídeos de apenas 15 segundos. E aí, gostaram da dica? Se você gostou dessas dicas, desses aplicativos que eu mais uso, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo. Assim você vai me ajudar na divulgação do vídeo, no crescimento do canal. Pra você não custa nada, mas pra mim ajuda muito. Então, por favor, clica no gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo, tá bom? Pra você não perder mais nenhum vídeo. E nesse mês de julho, nós temos um especial de vídeo todos os dias. E temos temas bem legais, eu tenho certeza que você vai gostar. Então não deixe de se inscrever também. Um super beijo e até amanhã. Tchau!